Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou compartilhar com vocês uma mousse de caju. Vem comigo que eu mostro passo a passo para vocês. Aqui está os ingredientes que eu vou estar usando na mousse. O caju, onde eu vou estar extraindo o suco, suco de uma laranja, gelatina sem sabor, creme de leite e leite condensado. Agora eu vou bater para me extrair só o suco do caju. Não coloca água, é só esse suco mesmo dele. Vou bater, passar em uma peneirinha para separar o bagaço do líquido. Então, eu vou bater, passar em uma peneirinha, gelatina, gelatina, gelatina e gelatina. Como eu só quero o líquido, tem que espremer bem espremidinho. Ó, gente, depois de espremidinho, olha como ficou. Ficou todo sequinho, ó. Vai espremendo, apertando aos pouquinhos. Agora eu vou ver se dá um copo. Ei, deu meu copo certinho. Vou colocar o creme de leite. O leite condensado. Ó. O suco do caju. O suco de uma laranja. A gelatina sem sabor. Aquecido. Vou desmanchando aos poucos. E ó, chegou esse ponto. Agora eu vou bater. Já misturei tudo. Bati no liquidificador. Agora eu vou colocar numa tigela. Ó. E vou pôr nesse copo também. Ó. Eu vou levar ao congelador por 30 minutos. Depois eu volto mostrando pra vocês. Aqui está a castanha que eu vou estar usando os pedacinhos em cima do musco. Eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou quebrar ela. Vou quebrar assim no saquinho. Que aí não espalha. Vocês podem estar quebrando ela com um machucador do tempero. Qualquer coisa que você tenha aí que sirva pra machucar. Olha, gente, como ficou. Os pedaços. Depois eu venho com vocês. Aqui está minha mousse. Prontinha. Já tirei da geladeira. Deixei 4 horas na geladeira. Eu falei que ia deixar no congelador por 30 minutos. Só que lembrei que não poderia deixar no congelador porque ia criar gelo nele. Agora eu vou acrescentar castanha quebradinha. Que eu tenho aqui. Mas vocês podem também estar colocando o caju. E o caramelo do caju mesmo. Nesse eu vou colocar os pedacinhos de caju. Deixar aqui bonitinhos. E vou colocar o caramelo em cima. O caramelo é do caju mesmo, viu gente? Faz com ele mesmo. Cai de vez. Eu vou colocar com a colher porque essa vasilhinha é ruim de despejar. Senão ele cai tudo. Como eu gosto de castanha, eu vou acrescentar um pouquinho aqui também. Agora, gente, eu vou provar para vocês, né? Eu vou provar. Muito bom, gente. Eu peço a vocês que não se inscreveram no meu canal, que se inscrevam, que ativam o sininho de notificações para receber os próximos vídeos que virão. Deixa aquele like, façam. E depois vocês comentem lá. E depois vocês comentem lá o que vocês acharam da minha receita. E fica todos com Jesus Cristo. Que Deus abençoe cada um de vocês. E um beijão no coração de vocês. E gratidão sempre. Muito obrigada.